Vamos lá, um, dois, três, vamos a isso. Nós investimos como nunca foi feito anteriormente nesta área, contratámos 280 pessoas desde o início do meu mandato, portanto é um número muito significativo de trabalhadores que foram contratados. Foram muitos equipamentos, nós tivemos aqui investido 19 milhões de euros em equipamentos, em viaturas, e portanto há uma situação que melhorou, mas ainda não está perfeita, e portanto eu aquilo que digo é que nós estamos a trabalhar para que esteja perfeito, para que Lisboa esteja uma cidade sempre limpa, não é possível consegui-lo fazer todos os dias, mas há que agraciar e há que agradecer estes trabalhadores e estas trabalhadoras da Câmara, que têm uma vida muito difícil, mas sobretudo que têm agora muito mais ajuda e muito mais equipamentos. Nós temos muitos problemas, por exemplo, com algum alojamento local, em que os estrangeiros vêm e depois põem o lixo cá fora, fora das regras, e portanto deixar um saco de lixo na rua não é, diria, não é admissível, mas acontece, e portanto nós temos muitas vezes que intervir, e portanto tudo isso está a ser feito em termos de campanha de sensibilização, mas é um trabalho que é diário. É uma profissão muito difícil, e é uma profissão que é preciso valorizar as pessoas. Essa valorização faz através do salário, de melhores condições, como nós temos dado através de um subsídio de insalubridade e de penosidade, que aumenta o salário destas pessoas para terem maiores condições. Falo aqui dos trabalhadores da agenda urbana, mas o mesmo também com os jardineiros da cidade. Nós precisamos de mais jardineiros e precisamos de ter aqui um incentivo superior. Daí aquilo nós começámos já a cobrar a taxa turística aos cruzeiros, estamos a estudar um aumento da taxa turística em Lisboa, e esse aumento da taxa turística eu quero que seja em grande parte dedicado à limpeza da cidade. Porque eu penso que queremos ter um turismo de qualidade, e um turismo que as pessoas que são os nossos lisboetas, não entrem em fricção com os turistas, é se a pessoa, o nosso lisboeta, nós próprios, sentirmos que o turismo está a trazer algo de bom.